Royenne Rudolph esperava a mesma noite em que ela sempre trabalhava como 911 despachante, até que a primeira chamada estranha cruzou seu fone de ouvido. Um homem ligou para relatar o que ele achava que poderia ser fogo saindo da parte de trás de um avião. Segundos depois de desligar com ele, uma mãe e uma filha ligaram para relatar as luzes no céu, penduradas ali absolutamente silenciosas. Até a mídia noticiosa estava recebendo relatos de luzes estranhas. As ligações se tornaram muitas para serem coincidência ou brincadeira. Então Royenne pediu ao oficial Toby Meloro para entrar e investigar. Toby dirigiu até a estrada onde os avistamentos estavam ocorrendo. Um homem o parou na rua, quase hiperventilando. Ele disse a Toby que havia luzes sobre sua casa e queria que Toby olhasse. Royenne ligou para a base aérea local para ver se eles tinham alguma coisa, mas não havia nada em um raio de 60 milhas. Toby viu algumas luzes à distância, mas o que ele encontrou literalmente o parou. A menos de um quarto de milha do semáforo, todos os eletrônicos em sua viatura morreram, incluindo o rádio. Toby estava lá sozinho. Royenne continuou tentando ligar para Toby, mas não houve resposta. Ela começou a dirigir alguns carros para investigar o súbito silêncio de Toby. Toby, no entanto, estava cara a cara com a luz. Ele conseguiu identificar uma estrutura atrás da luz, mas a luz era tão brilhante que ele não conseguia ver nada com clareza. Parecia ser do tamanho de um campo de futebol e pairava silenciosamente sobre as árvores. Enquanto ele estava lá, começou a se mover. Nada abaixo dele foi afetado. Toby deu um pulo quando seu carro de repente começou a correr, Royenne chamando-o pelo rádio. Ele relatou de volta, mas precisava organizar seus pensamentos. Os rádios começaram a enlouquecer com oficiais em outras jurisdições do condado relatando avistamentos. Relatórios vinham de quilômetros de distância em todas as direções. Usando os relatórios de rádio, Toby triangulou sua posição, pulou de volta em seu carro e partiu. Um oficial nas proximidades de Brookfield escalou uma torre de rádio com binóculos e obteve algumas imagens muito boas. Ele estava rezando para que fosse apenas um avião. Royenne ligou para a base aérea novamente. Não havia nada no radar dentro de 60 milhas da área de Augusto. Royenne persuadiu um oficial a levá-la para ver a coisa. Ela ficou maravilhada. Ela não podia ouvi-lo e não estava se movendo, mas sua presença era enorme. Enquanto ela e o policial o examinavam, o objeto disparou repentinamente e desapareceu. O caso segue sem explicação. Se é fã do realismo fantástico, vai adorar nossas histórias. Você que explora os mistérios e as maravilhas da imaginação humana. Nós vamos te levar para um mundo onde fantasmas, demônios e outros seres sobrenaturais convivem com pessoas comuns, criando situações de suspense, humor e horror. Onde você também pode interagir com outros fãs e entusiastas do gênero. Se puder se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo relato.